Fala Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Peço like, sua inscrição e seu compartilhamento. Primeiro vamos falar de uniforme, da ombro, vamos falar do Cris Silva, depois do Cris Silva a gente vai falar da torcida organizada e Young Flu, uma boa notícia para quem gosta da torcida organizada, está sentindo falta dela nas arquibancadas. Então vamos lá, segundo o repórter Marcelo Neves do O Globo, Fluminense e ombro caminham para a renovação contratual. Ambos estão satisfeitos com a parceria e querem a extensão do vinho. O contrato da ombro com o Fluminense termina agora, no fim desse ano, então o Mário já está começando a conversar com os responsáveis pela empresa para uma extensão desse contrato. A gente não sabe se é por mais uma temporada ou duas. Na notícia do O Globo e do Marcelo Neves também há uma discussão sobre valores, se vai haver um aumento ou não desses valores, que é importante. Toda renovação de contrato sempre se pensa em receber um pouquinho a mais. Mas o Fluminense está satisfeito com a ombro e a ombro também está satisfeita com o Fluminense. Por que o Fluminense, segundo a reportagem, por que o Fluminense está satisfeito com a ombro? Pela qualidade do material, pela produção dos materiais. Não falta produto da ombro na loja. O Fluminense tem primeiro uniforme, tem o segundo uniforme, tem o terceiro, tem camisa comemorativa. E todas as lojas do Fluminense estão sempre bem abastecidas pela ombro, coisa que a gente sofria muito com as fornecedoras anteriores. Adidas não. Adidas também tinha um bom fornecimento. Só que agora, nesse momento, o Fluminense também deu a contrapartida ao fornecedor. Qual é? Quase todos os shoppings, ou todos os shoppings do Rio de Janeiro, têm uma loja do Fluminense. Por isso que essa parceria, ambas as partes, tanto o Fluminense como a ombro, um está satisfeito com o outro. O Fluminense, porque expandiu o número de lojas e também o número de camisas vendidas. As camisas do Fluminense vendem muito bem e isso tem deixado a ombro satisfeita, porque essas empresas pensam, claro, na monetização, no dinheiro, no quanto estão lucrando com o clube. E o Fluminense dá um bom dinheiro para o ombro. Cada dia que o Fluminense lança uma camisa nova, todo mundo corre para comprar e se esgota no site. Camisa nova, Grenat, que vai estrear já nessa quarta-feira contra o Juventude, na próxima quarta-feira, semana que vem, no Maracanã. Às 19h, o Fluminense Juventude já é com a camisa Grenat com detalhes em branco, o terceiro uniforme do Fluminense. O Fluminense fez a parte deles também, que é o quê? Dá a ombro um local para que essas camisas sejam vendidas e vendam bastante. E sem falar, claro, da ombro, que é boa produtora de uniformes, não falta uniforme no mercado, está sempre abastecendo, e a variedade de uniformes, a variedade de coisas relacionadas ao Fluminense, e a ombro você encontra nas lojas do Fluminense. É um casamento perfeito, é o melhor depois da Adidas. Aí tem aquele negócio, tem o saudosista que tem saudades da Adidas, a Adidas também fez alguns uniformes bem felizes, eu lembro de uma camisa degradê da Adidas, bem feia. E a ombro, até agora, na minha opinião, acho que não tem decepcionado a torcida do Fluminense, são uniformes bem bonitos, e na reportagem do Globo também diz isso, que o Fluminense está bem satisfeito com a qualidade do uniforme e com a beleza do produto. Então está todo mundo satisfeito, o negócio agora é sentar, ver a extensão de contrato, se é daqui a um ano ou dois, tem eleição no meio disso aí, não era para ser conversado, mas está caminhando também para uma reeleição do Mário Bitecu, e vamos ver para onde isso vai caminhar, para um contrato de um ano ou dois, e para o quanto o Fluminense vai receber. A gente também precisa ter um pouquinho de transparência para saber quanto o Fluminense ganha da ombro com a venda de seus uniformes, que, pelo visto, segundo a reportagem, o Fluminense vende, e vende muito bem, tanto que a empresa está satisfeita com o tricolor. Está reforçando, quarta-feira, Fluminense Juventude estreia do terceiro uniforme do Fluminense. Agora vamos para a campibola. O Cristiano deve assumir a titularidade da lateral esquerda do Fluminense. Está praticamente aí, todos os portais já noticiando isso. Caio Paulista, que estava improvisado na lateral esquerda, está suspenso, foi expulso no Fla-Flu. Então, a titularidade ia cair no colo do Crici Silva ou na do Pineda. Claro, caiu no colo do Crici Silva, que tem, das vezes que ele ganhou oportunidade, foi melhor do que o Pineda. Um jogador mais seguro na parte defensiva, é um jogador que não tem tanta qualidade assim, mas custou um valor bem alto para ficar no banco de reserva, sendo reserva de um lateral, aliás, de um ponta improvisado na lateral esquerda. A única coisa que justificaria a titularidade do Caio Paulista é ele ser aquele lateral mais ofensivo, praticamente um ala, praticamente um segundo ponta ali pelo lado esquerdo. E o Caio Paulista não tem feito isso. Então, na minha opinião, nada justifica o Caio Paulista ser titulado na lateral esquerda. Então, é melhor você pegar um jogador que é da função e colocar ali. Uma coisa vai resolver com a entrada do Crici Silva. É aquela avenida que o Caio Paulista deixa na lateral esquerda. Ele avança, não é ofensivo o suficiente, não tem qualidade na parte ofensiva, e deixa um espaço tremendo na parte defensiva. Então, é um jogador que está fora daquela lateral esquerda, não tem justificativa para ele ser titular. Espero que o Crici Silva, agora, nesse jogo contra o Juventude, faça um bom jogo, pelo menos um mínimo satisfatório, para que ele permaneça como titular até o final da temporada. Chega de improvisação, o Caio Paulista já mostrou que não deu certo ali. Boa sorte para o Crici Silva. Boa notícia para você que gosta de torcida organizada. Eu me lembro do Maracanã, quando o Maracanã era tudo de concreto. Eu ia cedo para o Maracanã, para ajudar, para embalar aquele saquinho com tal pó de arroz, para jogar na entrada do time dentro de campo. Então, a gente ia cedo. Tinha salas das torcidas organizadas embaixo da bancada do Maracanã. E eu participei de uma torcida organizada, que é a Fiel Tricolor. Foi um ano ou dois, 1993 para 1994. Mas eu também ia lá na Yang, ajudava. Tinha umas salas ali embaixo da arquibancada. Então, naquela época, as torcidas organizadas eram mais unidas. E muita gente sente falta de ver a Yang entrando na arquibancada, toda de branco, com aquelas bandeiras, uma bandeira atrás da outra. O grito vem chegando a playboizada, vem chegando a playboizada. E a gente estava sentindo falta da torcida organizada, que é importante. Faz parte do espetáculo a torcida organizada. Faz parte do futebol. Mas ela estava punida e estava procurando a liberação para voltar a frequentar os estádios. Enfim, uma boa notícia para eles. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a famosa alerja em termos de época de eleição, tudo funciona, aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que anistia as torcidas organizadas. É a Yang que está voltando, tudo de branco lá e com suas bandeiras. O projeto ainda depende de sanção do governador Cláudio Castro, que é candidato à reeleição ao governo do Estado. Certamente vai sancionar essa lei. Ele tem 30 dias para se manifestar sobre. Se o governador der o aval para que o projeto vigore em lei, as torcidas que estão banidas dos estádios no Rio de Janeiro poderão voltar e retornar às arquibancadas com mais frequência. Mas tem uma coisa aí, uma chavinha virada aí nessa lei, que é importante. Para que as torcidas não sejam mais banidas do espetáculo, da festa e do evento. O objetivo maior do projeto é que não se puna mais as torcidas por atos individuais de torcedores. Sempre tem um monstrinho, sempre tem um cidadãozinho lá, virado no girai para fazer uma besteira, e o coletivo todo era punido. Fazer uma besteira ou outra, uma briga, vocês sabem que também acontece em torcida organizada, e todo o coletivo, toda a torcida organizada, era afastada por causa de atos individuais. Nessa nova lei, que foi aprovada pela Lerge, o objetivo maior do projeto é que não se puna mais a torcida por atos individuais de torcedores, e sim que se puna o infrator de forma individual. Então, o governador Cláudio Castro, sancionando a lei, a torcida organizada não será mais banida das arquibancadas. E sim, o ato individual, o torcedor que cometeu um crime, esse sim será punido pelas autoridades. Então é isso aí, a playboisada está voltando, a Yang está voltando, e a festa vai ficar mais bonita nas arquibancadas. Mas, rapaziada, pega leve aí, porque a gente precisa muito das torcidas organizadas. Vou ficando por aqui, tá, rapaziada? Pedindo um like, sua inscrição, seu compartilhamento, e meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Flui!